No sábado, eu e o investigador Carlos Eduardo saímos da delegacia para montar um procedimento que a gente chama da polícia de vigilância e campana. No momento em que nós fazíamos a campana, dois adolescentes, dois menores de 16 e 17 anos, que são dois traficantes conhecidos aqui, há menos de 10 dias nós prendemos eles também por tráfico, esses menores, saíam da casa. Ao fazer a abordagem deles, encontramos essa porção de droga com o Mente Nova e com o adolescente chamado Noinha, de 50 gramas. Em virtude disso, como nós sabíamos de onde eles tinham saído, nós entramos na residência onde era a boca de fumo. Ao entrar na residência que era uma boca de fumo, encontramos o outro adolescente, que é um adolescente conhecido como Boquinha. Boquinha é o cara da boca de fumo. O Boquinha é o cara que vende droga na boca de fumo. Chegamos lá e encontramos inicialmente, ao fazer a primeira revista, o Boquinha, o seu irmão maior, o Ailton, e a mulher dele. Encontramos mais de dois quilos de marconha, encontramos um quilo de pasta base, meio quilo de crack. Encontramos várias trouxinhas também de cocaína. Encontramos um revólver calibre .357, munições calibre .380, a mesma utilizada em assaltos, porque tem uma pistola na rua aí sendo utilizada em assaltos. Em virtude disso, sendo dois maiores e três menores, nós fizemos a prisão. O delegado optou por prender os maiores e apreender os menores. O que quer dizer? É prender os maiores e prender os menores. Nós queríamos tentar uma vaga lá no Pomeri, em Cuiabá, para esses menores. Na Lopomeri. Só, no entanto, em menos de 24 horas, a juíza entendeu que isso daqui não era caso de internação. Quer dizer, um adolescente com uma arma de uso restrito, um .357, com três quilos de maconha, de pasta base, com várias munições, não é motivo para internação. Vou ler, para não dizerem, analisando minudantemente os autos, entendo que assiste razão ao promotor de justiça, pois também entendo que, por ora, não há motivos para a decretação da internação dos infratores. Acharam que isso daqui não era motivo para prender os menores. A partir de hoje, eu quero dizer o seguinte, a polícia civil não vai mais prender menores. Nós não vamos despender um esforço deste tamanho para prender menor, para em menos de 24 horas eles serem colocados na rua. É dizer para os criminosos de 16 e 17 anos, Ó, vocês podem andar armado com arma de uso restrito. Vocês podem andar, podem vender maconha para as crianças nas escolas. Vocês podem vender cocaína para as crianças na escola. Vocês podem viciar os adolescentes. Vocês podem assaltar. Na verdade, é isso que foi dito. É isso que foi dito. Então, se é para assaltar em menos de 24 horas, a polícia civil não vai colocar o seu efetivo, que é pouco, para prender menor. E quando você estiver sofrendo com assalto, com estupro, com assassinato praticado por menor, procure o fórum, procure a juíza que soltou. Não procure a polícia, que a polícia, a população vem batendo a delegacia, a população vem batendo o quartel da polícia militar, na polícia civil. E ninguém vai bater lá no fórum. Porque quem atende o povo é a polícia. No fórum, ninguém atende a população. Então, a população vem cobrar da polícia e não cobra de juiz, não cobra de promotor, não cobra de ninguém. Procure a justiça. Procure a justiça. Não é para procurar a polícia. Então, eu lamento, eu lamento muito uma situação dessa. O crime só pode prosperar. População, vocês me desculpem. Eu gostaria de encerrar, pedir ao meu chefe que me transfira para uma delegacia, onde os bandidos, para uma cidade, onde os criminosos, sejam maiores ou sejam menores, eles fiquem presos. Porque senão, vocês vão destruir um delegado que trabalha, um delegado que tem vontade de trabalhar. Porque, para quê? Para quê? Ficar fazendo esse sonho total? Ficar o final de semana aqui, sábado, domingo, para chegar e soltar todo mundo? Não. Para mim, já chega. Ficar o final de semana aqui, sábado, domingo.